Oi, oi, oi pessoal, tudo bem? Bora lá para mais uma live de perguntas e respostas aqui no Rotulagem. Deixei a caixinha hoje, né gente? Porque esqueci de deixar antes, mas tem algumas perguntas bem legais aqui para responder para vocês. Então, bora lá. Quem já está aqui ao vivo comigo, só me confirma se o áudio está ok, porque eu estou de fone, e esse fone às vezes não é muito legal, então só me digam se está ok o áudio, por favor. Oi Glau, oi Michele, Letícia, Mila, Fê, Bê, Letícia falou que o áudio está ok, a Ávila também falou que está ok, Michele falou que está ok. Beleza, gente, obrigada. Então, bora lá. Gente, tem algo, eu não consegui, às vezes eu sento aqui tipo uns 15 minutinhos antes, dou uma olhada no que tem de pergunta e pesquiso alguma coisa. Hoje eu não consegui fazer isso, tá gente? Desculpa. Então, assim, eu dei uma olhada nas perguntas, mas eu não consegui pesquisar. Então, tem umas que eu preciso olhar na legislação, eu vou até responder a pessoa, mas vou falar que eu preciso olhar na legislação, ok? Então, já estou adiantando que esse tipo de pergunta pode acontecer. Bora lá, gente, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Vou começar com uma da Mila, então, que eu já vi que ela está aí, já vou responder a dela. Pode dar exemplo de substância bioativa? É exclusivo para alimentos funcionais? Exemplos de substâncias bioativas? São tipo flavonoides, carotenoides, fitoesteróides, sabe? Essas coisas, essas coisas são compostos bioativos, são substâncias bioativas. Elas não são exclusivas para alimentos funcionais, elas podem fazer parte de suplementos alimentares, por exemplo, de alimentos convencionais, é que a gente precisa colocá-las na tabela nutricional, a gente precisa mencionar elas, a gente não pode simplesmente colocar um flavonoide no alimento e não dizer nada sobre ele. Mas não necessariamente quando eu uso substâncias bioativas, eu estou necessariamente fazendo um alimento funcional que precisa de registro e tal. É que quando a gente usa essas substâncias, a gente normalmente quer falar algo sobre elas, né? A gente quer falar que ali tem flavonoide, que eu não vou lembrar para que serve um flavonoide, gente. Eu acho que ele é tipo antioxidante, alguma coisa assim. Então você quer mencionar e aí você acaba indo para alimentos funcionais, que precisam de registro na Anvisa, tudo certinho e tudo mais. Mas o fato de usar substâncias bioativas não quer dizer que você tem um alimento funcional, tá? Mas as substâncias bioativas são essas, flavonoides, carotenoides, fitosteróides, é... Eu não vou lembrar de mais nenhum, mas... Entendeu, né? Oi, oi, oi para quem está entrando agora, boa noite. Gente, esqueci de falar aquela regrinha, né? Se vocês quiserem mandar perguntas agora, é só vir aqui, ó, na caixinha... Na caixinha não, nessas duas cartinhas com um pontinho de interrogação que fica ao lado dos comentários e mandar a sua perguntinha por ali, tá? Porque aqui no chat, às vezes eu perco a pergunta, não vejo tal ali, eu consigo ver melhor, beleza? E aqui no aviãozinho de papel, se você tocar ali, você envia essa live maravilhosa de perguntas e respostas para um amigo, um colega de trabalho, alguém que também se interesse por mutuagem, que pode vir aqui tirar as dúvidas, que é muito melhor, gente, a chance de responder é muito maior do que quando vocês me mandam DM, por exemplo, né? Que todo dia chega milhões de perguntas nas DMs, eu faço ao máximo para responder todo mundo, mas demora, né, gente, porque realmente tem bastante, eu não posso ficar o dia inteiro respondendo DM, tem outras coisas para fazer, mas por aqui é a chance de responder a sua pergunta, tá? A Maurem falou que probióticos também são compostos bioativos. Então, os probióticos, eles são compostos bioativos, mas eu não sei agora se ele se enquadra como substância bioativa, porque se eu não me engano, a legislação trata substâncias bioativas e probióticos de forma diferente, tá? Então, eu acho que os probióticos não entram nessa mesma categoria que os flavonoides, carotenoides, enfim, precisa verificar na legislação isso certinho, mas as legislações normalmente tratam probióticos e substâncias bioativas de formas diferentes, não como sendo a mesma coisa. FB Megda Tenho um ingrediente composto que é um melhorador de cremosidade, como colocaria na lista de ingredientes? Bom, um melhorador de cremosidade normalmente não vai ser bem um ingrediente composto tipo achocolatado em pó e leite condensado, né? Que é um ingrediente composto por vários ingredientes. Esse melhorador de cremosidade, muito provavelmente, deve ser simplesmente um mix de aditivos, né? Que melhora a cremosidade do produto. Então, eu não declaro... Eu acredito que você possa declarar melhorador de cremosidade, só que aí você vai ter que abrir a lista de ingredientes dele com todos os aditivos e especificar a função tecnológica de cada aditivo. Então, o que pode ter no melhorador de cremosidade? Estabilizante, emulsificante, aerante, não sei o que tem lá dentro. Mas você vai ter que abrir essa lista e colocar a função e o aditivo, a função e o aditivo, a função e o aditivo. Lembrando que a gente pode... Eu vejo o chat e eu sempre me perco. A gente pode agrupar os aditivos que têm a mesma função tecnológica. Então, eu não preciso colocar emulsificante tal, aí de novo emulsificante outro tal, e de novo emulsificante terceiro tal. Eu posso colocar emulsificantes tal, tal, tal. Aí, é... Gente, não me veio uma função de aditivo na cabeça. É... Emulsifica... Estabilizante, tal, tal, tal. Então, você vai ter que fazer isso, tá? Por isso, eu não gosto de tratar mix de aditivos como um ingrediente composto. Eu declaro os aditivos como se eu tivesse colocado cada um deles lá dentro, e não comprado um mix pronto. Então, eu coloco, tipo, emulsificantes tal, tal, tal. Estabilizantes tal, tal, tal. Eu não falo melhorador de cremosidade, aí abro tudo isso, porque eu só vou estar adicionando uma palavra a mais na minha lista de ingredientes, que não vai fazer diferença, sabe? Então, quando é esse mix de aditivos, eu trato os aditivos de forma independente, como se eu tivesse colocado ali cada um deles separadamente. Ficou clara essa resposta, gente? Me avisem aqui no chat, por favor. E boa noite pra todo mundo que segue entrando. Oi, Sula, acabei de responder seu WhatsApp, você viu? Vamos lá. Gente, tem muita pergunta sobre açúcares da nova legislação. Vera, açúcar total, açúcares totais, na nova RDC, vai ser só por análise ou cálculo teórico vale? Cálculo teórico sempre vale, tá, gente? Cálculo teórico. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado no cálculo teórico quando a gente usa as tabelas de composição nutricional. TACO, IBGE, USP, UNESP, enfim, qualquer tabela de composição nutricional. Por quê? Elas são confiáveis? Sim, se você pega elas de fontes confiáveis, elas são confiáveis, como essas que eu falei aqui. Mas, elas têm uma média ali, né? Então, assim, não é especificadamente o que você está colocando. E agora, principalmente a hora que mudar a nova legislação, mas hoje também a gente tem um limite de 20% que, para mais ou para menos, que a gente pode errar. Então, sei lá, eu coloco ali carboidrato 5 gramas na minha porção. Eu posso ter 20% a mais do que 5 gramas ou 20% a menos no meu produto, que ainda está certo. Só que se passar dessa variação de 20%, já está errado, isso vai gerar uma multa, uma autuação, enfim, né? Teremos problemas com isso. Então, quando a gente usa tabela de composição nutricional, o perigo é esse, porque como ali tem uma média, pode ficar fora desses 20%, tá? Mas você pode fazer cálculo teórico através de ficha técnica, por exemplo, de laudos de laboratório. Tudo isso você pode fazer cálculo teórico para todas as funções, inclusive para açúcares adicionados também, que nem tem como fazer análise de açúcar adicionado, né? Pelo menos do que eu andei conversando com as minhas amigas que trabalham em laboratório e com outras pessoas também que já foram cotar em laboratórios. Você tem como fazer cálculo de açúcar adicionado em laboratório? E aparentemente não tem, tá? Inclusive, se alguém souber aqui de algum laboratório que faça análise de açúcares adicionados hoje, já aproveita e comenta aqui para todo mundo ficar sabendo. Mas o cálculo teórico, ele vale. Só precisa tomar cuidado para ficar dentro desses 20%, tá? Como me especializar na área? Estudando. Estudando bastante, fazendo bons cursos de rotulagem. Eu acho que primeiro é entendendo o que é a área de rotulagem, tá, gente? Muita gente não sabe. Muita gente pensa que é só fazer lista de ingredientes, tabela nutricional. Muita gente pensa que validar rótulo para pôr no mercado não é trabalhar com rotulagem. Muita gente pensa que rotulagem é só a arte da embalagem. Muita gente pensa que a gráfica pode fazer a arte da embalagem. Recebi um caso desse hoje ou ontem aqui e sempre recebo, que me deixa abismada. Então, assim, primeiro entender certinho o que é a área de rotulagem, que é trabalhar com os dizeres legais que vão em um rótulo que estão baseados em legislações. É fazer cumprir a legislação nos rótulos, tá? Então, isso é trabalhar com rotulagem. Agora, como se especializar? Estudando as legislações, conhecendo a área e tendo prática. Quanto mais prática você tiver na área, mais especializada você vai ser. Você vai entender os detalhes, você vai entender os trâmites, você vai entender, começar a entender posicionamento de órgãos regulamentadores, PROCON, como funciona dentro da indústria ou no serviço de alimentação. Então, a prática te traz muito conhecimento, que só a prática vai te trazer, mas o conhecimento teórico é tão importante quanto. A gente precisa aliar teoria e prática. Lembrando, gente, que legislação é legislação. Se está escrito na legislação, tem que ser feito. Mas a prática te traz, por exemplo, eu estava conversando com uma aluna do Vida de Rotulagem, que eu não vou lembrar o nome, talvez seja a Camila, que ela falou assim, Aline, eu tenho muita dificuldade em... Assim, eu sei o que está certo e o que está errado, mas eu não quero só ficar falando que está errado, né? Eu quero dar uma solução. E eu falei, sim, a parte mais importante do nosso trabalho é dar a solução para resolver o problema, não é chegar lá e falar, ah, isso não pode ir embora. É tipo, isso não pode, vamos fazer de tal forma. E ela me falou, muitas vezes, eu não sei dar a solução. E aí ela deu os exemplos lá dela, que eu não vou citar aqui, né? Porque eu não perguntei para ela se eu poderia. Mas eu falei, olha, muito disso é a prática, é entender as entrelinhas do que está escrito na legislação. É isso que eu falei, entender posicionamento de Procon, de Anvisa, de Mapa, de Inmetro, para ver até onde a gente pode ir e o que a gente não pode ir. Então, eu até dei um exemplo para ela de um cliente que eu trabalhei, que eu falei, eles queriam escrever, quer ver? Deixa eu mudar o que eles queriam escrever para eu falar para vocês. Eles queriam falar, tipo assim, esse produto te deixa mais saudável. E aí, eu falei, não, você não pode escrever isso, né? Você não pode dar propriedades medicinais, terapêuticas e propriedades que você não possa comprovar no seu produto. E ele fez tudo isso em uma frase. Eu falei, não, você não pode falar que o produto deixa a pessoa mais saudável. Você não sabe, você não tem comprovação disso. E mesmo se você tivesse, teria que registrar ele provavelmente com uma alegação funcional, teria que falar isso de outra forma. Ou seja, não dava para fazer isso. Eu falei assim, mas por que você não fala para a pessoa, tipo assim, seja mais saudável? Né? Então, assim, você já traz essa vibe de saudabilidade para o seu produto, mas você não está falando que é o produto que vai deixar a pessoa mais saudável. Você está falando para a pessoa, seja mais saudável. Entendeu? Vocês entenderam essa diferencinha do isso aqui vai te deixar saudável e seja mais saudável? Então, é esse tipo de coisinha que você só consegue na prática mesmo. De entender esses limites de até onde você pode ir para estar dentro da legislação e atender ao seu cliente. Então, isso faz parte de se especializar também, né? Porque eu, principalmente nos workshops, né, gente? Eu falo assim, ó, eu sou a Aline Assis, engenheira de alimentos e especialista em rotulagem de alimentos. Gente, por que eu sou especialista em rotulagem de alimentos? Eu, basicamente, trabalho só com isso há quase cinco anos. Eu estudo isso todos os dias. Eu ensino isso todos os dias. Eu falo sobre isso todos os dias. Eu faço rótulos quase todos os dias. Eu dou mentorias. Tipo, isso me torna especialista. Eu conheço muito da área. Agora, não é porque eu não tenho um título. Não é porque eu não fiz uma especialização em rotulagem que eu não sou especialista. Entendeu? Acho que as pessoas, hoje em dia, elas se apegam muito a títulos, papéis e tudo mais. E, às vezes, a pessoa que tem o título, o papel, não sabe o tanto que uma outra que tem a prática, que tem o estudo, que tem o conhecimento. Não tirando o valor do papel, tá, gente? De quem faz pós, mestrado, doutorado, especialização e tudo mais. Só que, assim, não tem especialização na área de rotulagem. Então, ninguém é especialista em rotulagem. A pessoa trabalha há 25 anos com rotulagem. Ela sabe, ela ensina, ela pesquisa, ela faz parte de discussões da Anvisa, do Mercosul e de tudo mais. Mas ela não é especialista, porque ela não sentou lá numa faculdade e pegou um papel dizendo que ela é especialista. Ah, por favor, sabe? Por favor. Então, eu já recebi e-mail falando, Ah, Eline, olha, inclusive e-mails muito educados, não foram hates, nada disso. Mas a pessoa falando assim, Ah, Eline, eu não acho legal você falar que você é especialista em rotulagem, porque não existe especialização nessa área. Então, você não pode dizer que você é especialista. Aí eu fiquei, tipo... Tá bom. Obrigada pelo seu e-mail, vou avaliar. Mas eu acho que eu sou, então. Agora não adianta nada eu falar, Ah, eu sou especialista em rotulagem. Na hora do vamos ver, na hora de fazer o rótulo, na hora de ensinar, na hora de tirar dúvida, aí não sabe. Ai, também não, né? Sei tudo, absolutamente tudo. Se você me mandar uma pergunta, eu com certeza vou saber responder sem checar na legislação. Não, gente. Eu não sou um robô, né? Eu não sou a biblioteca de alimentos da Anvisa. Eu não sou o Cisleges. Não. Então, às vezes, eu não vou saber responder. Mas eu vou saber onde procurar. Eu vou saber aonde ir. Eu vou saber se é mapa, se é Anvisa, se é em metro. Eu vou saber se eu já vi isso em algum lugar. Eu vou saber quais são as fontes para eu procurar. Eu vou saber onde perguntar. Eu vou saber com quem conversar. Então, eu vou saber achar essa resposta. Né? Então, sei lá, é isso. Me alonguei numa resposta que era para ser simples. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ai, já sei se respondeu. Sula, linda, ama essa moça. E muito importante para nós. Fofa, obrigada, Sula. Essa live vai ficar salva? Essa live vai ficar salva só no YouTube, tá, gente? Inclusive, se vocês que estão aqui ao vivo comigo. Porque quem estiver assistindo depois já está no YouTube. Mas se inscreve, né, gente? Tem gente que assiste o vídeo que não se inscreve no canal do YouTube. Se inscrevam lá. Vocês que estão aqui no Instagram comigo. Se inscrevam lá no YouTube também. Todas as lives que eu faço aqui vão para o YouTube. As que ficam salvas aqui e as que não ficam salvas aqui. Então, o YouTube é, tipo assim, uma biblioteca de alimentos da Anvisa em lives aqui do Rotulagem. Todas estão lá, tá? Então, se inscrevam lá no canal. Dê essa moral para mim, gente. Lá no YouTube. Se inscreve lá. Curte o vídeo. Deixe um comentário. Nunca pedi nada para vocês. O Cetal, será que não faz? Vou ver aqui com eles. Sula, o Cetal eu não perguntei. Não lembro se alguém comentou se já tinha visto ou não, tá? Mas eu acredito que de adicionados, não. Ali. Ah, Mila. A declaração de substância bioativa é só se eu adicionar como ingrediente? No caso, se for natural de um ingrediente, também posso declarar certo? Não. Eu acho que é só se você adicionar, tá? Precisa ver na legislação. Eu estou sem meu notebook aqui. Eu nem consigo consultar para você. Mas vê direitinho na... Mas você quer declarar como isso? Tem que ver isso. Você quer declarar na tabela nutricional? Você quer declarar, tipo assim, como alegação nutricional? O que você quer fazer com a sua substância bioativa que já está dentro do alimento? Eu acho que se ela já faz parte do alimento, você não vai falar nada sobre ela, não. É só se você adicionar ela como substância bioativa. Como isolada, tá? Como saber se eu preciso registrar um rótulo? Na verdade, você vai precisar registrar o produto, né? Você vai precisar registrar o produto. Se for a Anvisa, você consegue saber na RDC 27 de 2010 e mapa... É que agora mudou do mapa, né? Lá no RISPOR você vai saber quais são os produtos que não precisam ser registrados. Os outros do mapa todos precisam. Como fazer tabela nutricional de bacon? No que se basear para fazer os cálculos? Nossa, fazer tabela nutricional de bacon com cálculo? Você vai ter que pegar a panceta, saber essa composição nutricional da panceta, saber qual vai ser o rendimento dela a hora que defumar, o que ela vai perder, que vai concentrar provavelmente, e saber tudo que você pôs lá dentro e a composição nutricional de todos os ingredientes. É complicado. Esse é um caso onde fazer a análise seria, com certeza, a sua melhor decisão. Muito obrigada por me responder. Estou amando. De nada, Celi Lessa. É verdade, concordo muito. Acho que vocês estão concordando com o que eu estava falando sobre ser especialista, né? Tendo na legislação que todo alimento embalado na ausência do consumidor necessita de um rótulo, todos os alimentos entregues por delivery deveriam ter uma lista de ingredientes tabela nutricional ou não? Tenho uma dúvida da IN75, como posso te consultar? Aqui, ó. Nessas duas cartinhas com um pontinho de trogação. Gostaria de saber mais sobre a legislação 69, que fala sobre batatas. Eu acho que eu nunca vi essa legislação, Nutri, Joely, Lira. Nunca vi legislação de batata e não me lembro de nenhuma legislação 69, sinceramente. Biblioteca de alimentos dali. Sobre a rotulagem, as imagens, as cores. Somos nós, engenheiros de alimentos, que fazemos também ou essa parte é outra pessoa que faz e nós fazemos apenas as tabelas e adequar as legislações? Se você for boa em imagens, cores, Photoshop, Corel Draw e qualquer outro programa que faça a arte, pode fazer. Por que não? Se você for boa nisso, faça. Eu não sou. Eu faço apenas dizeres de rotulagem baseado nas legislações e, se precisar, cálculo de tabela nutricional. Eu não me meto com arte, não me meto com cores, não me meto com nada disso, gente. Nada disso. Mas se você for boa nisso, se você for bom, né, acho que é um homem, Thiago. Se você for bom nisso, vai que vai. Rotulagem de produtos fatiados, como proceder? Depende? Como é o seu produto fatiado? É um produto fatiado que já vem da indústria? É um produto que é fatiado no supermercado, na padaria? Isso difere? Qual a diferença entre a RD-635 e a RD-636? A RD-635 fala de alimentos para dietas com restrição de lactose, que é tipo leite, queijo, iogurte, requeijão, doce de leite, leite condensado, que não tem lactose, né? Que tem a enzima lactase ou que usa ingredientes sem lactose. E a 136 fala sobre colocar o alerta de quão tem lactose em todos os alimentos que tiverem mais do que 100mg de lactose por 100g ou 100ml de alimentos. Então, um fala sobre não ter lactose e o outro fala sobre ter lactose. Tem uma live inteirinha sobre isso, acho que ela já, aliás, eu acho que tem algumas lives sobre isso lá no YouTube. Vai lá ver no YouTube que tem, tá? Tem post aqui no feed sobre isso também, vários também. Dá uma roladinha aqui no feed que você acha. Danselmo. O site do mapa mudou para acessar as legislações? Mudou, mas faz tempo já. Mudou sim. Tá, deixa eu ver. Aline, comenta um pouco sobre a diferença entre açúcares totais e açúcares adicionados. Ai, gente, parece que só mudou a questão dos açúcares, né? Todo mundo só quer saber do açúcar. Açúcares totais são todos os açúcares que tem no alimento, tá? Então, eu já dei esse exemplo aqui, inclusive vou usar o mesmo, que eu acho que ele é muito bom. Sabe bananinha passa? Sabe? Tipo, bananinha cremosinha, barrinha de banana. Sabe que é só banana? Banana seca, banana, banana. E aí, tem algumas dessas bananas que tem açúcar cristal em volta. Então, é tipo, fica como se fosse uma balinha de banana, mas é banana, passa, tipo um docinho de banana, que é só banana, com açuquinha em volta. Açuquinha, açu, açuquinha em volta, certo? Como que vai acontecer? O que são os açúcares totais dessa banana? É a sacarose, que eu passei em volta, mais a frutose natural da banana. Isso são os açúcares totais. O que são os açúcares adicionados? É só essa sacarose que eu coloquei em volta. A frutose não entra nesse cálculo, porque ela não foi adicionada ao meu produto. Ela já estava lá, é natural dele. Então, é isso que a gente vai ter que saber na hora de fazer o cálculo de açúcares totais e açúcares adicionados. É por isso que eu consigo fazer análise laboratorial de açúcares totais, mas até então não consigo fazer de açúcares adicionados. Porque como que o laboratório vai diferir o que já estava lá do que foi adicionado, entendeu? Então, açúcares totais eu mando para o laboratório, por exemplo, pode fazer cálculo teórico e tudo mais, mas vamos supor na análise, né? Açúcares totais eu mando para o laboratório e eles fazem o perfil de açúcares. Então, eles vão me dizer lá quanto tem de sacarose, frutose, glicose, blá blá blá, todos os açúcares, eu vou somar meus açúcares totais. Para açúcares adicionados, eu preciso pegar só aqueles que... Eu vou precisar pegar só aqueles que foram adicionados ao meu alimento. É isso. Ficou claro, gente, essa diferença? Eu recebo muito essa pergunta. E lembrando que açúcares são só mono e disacarídeos, tá? Então, amidos, polióis, nada disso entra em açúcares, tá? Nem no adicionados, nem no totais. Só mono e disacarídeos. E lembrando que a fração de mono e disacarídeos na maltodestrina, no mel, nos xaropes, tudo no extrato de malt, tudo isso vai contar com açúcares adicionados, tá? Marx falou, mussarela, presunto, já produzidos. Então, eles vêm, tipo aqueles que já vêm no pacotinho direto da fábrica, fatiado para vender no mercado? Se for isso, rotulagem completa. Não tem diferença nenhuma. Rotulagem, assim como a peçona de presunto. Igualzinho. Rotulagem completa, como qualquer outro alimento. Se ele for fracionado no mercado e comercializado no mercado, aí ele tem algumas exceções. Ele é exceção de algumas regras, como, por exemplo, alergênicos e tabela nutricional. Mas se ele já vem fatiado de fábrica, rotulagem completa. E como você entrega para o seu cliente seu serviço? Em qual formato de documento? Tem uma live apenas sobre isso, que eu fiz segunda-feira agora e ela está salva aqui, tá? Um dos posts recentes aqui é uma capinha preta com um celularzinho, uma fotinho me apontando para sempre. Está escrito rotulagem 98. Gente, essa é a live 99. E a próxima, segunda-feira que vem, vai ser a 100. A gente precisa pensar em alguma coisa legal para eu fazer nessa live número 100, hein? O que a gente vai fazer? Me ajudem a pensar. Que vai ser feriado, inclusive. Eu quero vocês aqui comemorando a live 100, gente. Vocês não vão me abandonar na live número 100, não. Por favor. Tá? Mas... Dê. Procura essa live. Está escrito rotulagem e os detalhes do trabalho com rotulagem inteirinha. Está disponível aqui mesmo, tá? Vê ela lá. Gostei da live do domingo. Achei boa a live do domingo também. Muitos planos. Banana tem frutose. Se colocar açúcar, somos dois, exatamente. Patrícia falou, obrigada, é que minha dúvida é da malto. Então, a malto é isso. Ela vai ser considerada um açúcar adicionado quando ela for adicionada a algum alimento. Ela sozinha não. Ela sozinha é só malto, tá? Ela sozinha, o açúcar é natural. Mas a partir do momento que ela é adicionada a algum alimento, essa parte da malto que é de mono e de sacaríde, porque a malta em si, ela é um oligosacarídeo. Ela não é considerada um açúcar, tá? Mas ela é composta por açúcares. Ela tem algumas frações de mono e de sacarídeos que podem chegar até 9% da malto. Então, essa fração de mono e de sacarídeo da malto destrina vai ser contabilizada como açúcares adicionados. Inclusive, eu falei sobre isso no Entre Masters, no webinário que eu fiz lá com o convite da Master Science com o Analite e com a André. Vocês já assistiram? Isso tá muito legal, viu? Estou tendo feedbacks muito positivos de vocês que já assistiram. Muito obrigada. Quem não assistiu, vale muito a pena, gente. É um webinário inteiro de quase duas horas. Isso que não era pra passar de uma hora, mas não tem como. Então, quase duas horas falando só sobre a nova rotulagem nutricional. Lá eu explico direitinho essa questão da malto, mas é isso. A gente vai ter que considerar as frações de mono e de sacarídeos que compõem a malto, que compõem o mel, pra calcular os açúcares adicionados. Gente, eu vou pegar aqui... Deixa eu ver o que vocês estão falando mais pra cá. Por sinal, foi uma ótima live. Obrigada, Glau. Foi bem boa mesmo. Gostei muito da live de segunda também. Ê, festa. Análise de rótulo, é. Análise de rótulo, né, Thay? É, a live número 100 é sua, mas quem ganha presente somos nós. Nossa, pega um bem cabeludo. Estaremos aqui. Assisti metade, falta o restante. Ela é bem longa, mas dá pra ir assistindo aos pouquinhos mesmo. Eu anotei tudo dessa live das Três Poderosas, a Sula disse. Muito legal. Ainda preciso assistir. O webinário vai ficar disponível até quando? Ele vai ficar disponível. Eu acho que ele não sai do ar, não, tá? Eu acho que ele fica lá, disponível. E pelo menos não passaram pra gente. Ó, é até dia tal. Então, ele fica lá. Vamos ver daqui da caixinha, né, gente? Que eu fiquei lendo ali. Muito chato, esquecer caixinha. Diana falou. Foi ótimo, Aline. Orgulhosa da minha prof. Obrigada de sentir falta de você ontem no VR Plat, hein? Solta o seu olhinho aqui, ó. Não perde o VR Plat de ontem, tá? Foi bem legal, foi bem legal. Tem muita coisa boa lá. Já tá, já fica, já tá lá no... Na plataforma, tá? Sobre validade, por exemplo. Se o rótulo diz que vence em janeiro de 2020, quer dizer que ele vence no dia 1 ou quer dizer que ele vence no dia 30? Dia 30, né, gente? Dia 30. Porque, assim, se você fala, se você opta... Eu não gosto, tá? Eu não gosto de falar só mês e ano, apesar de ser permitido, né? Quando a validade é superior a 3 meses, a gente pode dizer só mês e ano. Mas eu não gosto justamente por causa dessa confusão. Porque se você diz que vale até janeiro de 2020, primeiro já está vencido, não é mesmo? Segundo, como disse a Fernanda, tem que ir até dia 31, porque janeiro tem 31 dias. Mas quando você diz o mês e o ano somente, você precisa garantir que ao longo de todo aquele mês, o seu produto vá conservar todas as propriedades dele, físico-químicas, sensoriais e microbiológicas, tá? Quando a gente fala em validade, a gente pensa muito só em microbiologia, né? Tipo, ah, se passou a validade, você está estragado. Tem muita gente aí que fala, ai, mas essa validade não quer dizer que está estragado. Realmente, gente, o prazo de validade não quer dizer que está estragado, mas quer dizer que é o prazo que a empresa garante que todas as propriedades daquele produto foram conservadas, físico-químicas, sensoriais e microbiológicas. Então, se você cita só o mês e o ano, você tem que garantir ao longo daquele mês inteiro. Porque se está escrito só janeiro e eu quiser comer dia 15 de janeiro, não, tipo assim, não pode ter vencido o dia 1º, entendeu? Então, o mês inteiro tem que estar garantido. Aline, inclusive, remetendo à live de segunda, você poderia dar uma média de quanto tempo levamos na prática para produzir um rótulo? Sei que é muito relativo. Exatamente isso, Helen, é muito relativo. Eu até citei na live isso. Falei, não tem como. Se eu estiver fazendo um rótulo de um produto que eu já estou mais acostumada, mais adaptada, e o produto não tem grandes questões, tipo assim, ele não faz nenhuma alegação, ele só quer mesmo os dizeres obrigatórios de rotulagem, tabela nutricional, alergênico, glúten, lactose, acabou? É um tempo, tipo assim, duas, três horas, se não tiver que calcular a tabela nutricional, se tiver que calcular a tabela nutricional, aí vai mais um tanto, aí quantos ingredientes tem? Não tem como estimar. É muito, já tem a arte, não tem a arte, precisa do cálculo da tabela, não precisa do cálculo da tabela, quantos ingredientes são? Esses ingredientes são compostos? Você tem as fichas técnicas? A gente vai fazer a alegação, não vai fazer a alegação? É um produto que eu já estou mais acostumada? É um produto que eu nunca trabalhei? É um produto que eu já trabalhei, mas não estou acostumada? Então, tem muita variante, muita variante. Tanto que eu já mostrei aqui, inclusive, porque eu cobro meu serviço por hora, né, gente? Acho que é por isso que ela está perguntando isso. Mas eu já mostrei aqui que eu já errei feio. Tipo assim, ah, eu pensei que eu ia levar 5 horas para fazer um rótulo e eu estava lá 9 horas já fazendo ele. Eu cobrei por 5 horas. Então, assim, problema de quem? Inteiramente meu. Eu dei o valor, o cliente pagou. É isso. Se eu levei mais horas, parabéns, Aline, calculou errado. É isso. Mas, assim, eu, a hora que eu olho o esqueleto do projeto, qual é o produto, qual o tipo de serviço que precisa, se tem arte, se não tem, nananã, eu já sei mais ou menos quantas horas eu vou levar para fazer. A grande maioria das vezes eu acerto, às vezes eu erro. Ontem o olhinho de jacaré teve um imprevisto. Mas uma média geral para nós que estamos começando. Se você está começando, Aline, apesar de saber o valor da minha hora, eu não faço ideia de quanto tempo eu vou precisar para passar o orçamento para o cliente. Mas se você está começando, eu sugiro que você não cobre por hora, eu sugiro que você cobre por rótulo. Entendeu? Justamente para você pegar essa prática de saber quanto tempo você leva para fazer. E calcule esse tempo. Tá? Calcule mesmo. Eu no começo cobrava por rótulo. Eu no começo cobrava por rótulo. E aí, eu vi que, tipo assim, grandes empresas, consultorias, meus amigos que eram consultores, independente de ser de rotulagem ou não, eles cobravam por hora o trabalho deles. Eu falei, óbvio, né? Faz muito mais sentido. Cada rótulo é um rótulo, demanda um tipo de trabalho. E aí, eu comecei a calcular quantas horas eu levava. Então, tipo, eu ia fazer cronômetro. Ah, parei, porque agora, sei lá, eu vou jantar. Para o cronômetro, né? Vou voltar só amanhã, tá? Então, esse dia eu fiz quanto tempo? Esse dia eu fiz três horas, beleza. Amanhã, sentei para fazer de novo o cronômetro. Faz assim. Aline, na nova legislação de rotulagem, açúcar mascavo, agave e mel entram como açúcares adicionados? Açúcar mascavo, óbvio, né? Açúcar mascavo é açúcar. Agave e mel. Agave? Agave. Agave, se na composição dele tiver mono e de sacarídeo, entra. Mel, entra. O link do webinário está no Telegram. Tá, deixa eu voltar aqui para a caixinha. Gente, só tem perguntas sobre açúcares. Eu não vou ficar respondendo perguntas específicas sobre açúcares, gente. Ai, quanto tem de açúcar nisso? Quanto tem de açúcar naquilo? Como que eu calculo os açúcares aqui ou ali? Eu passei a base, eu passei o geral. Aí vocês aplicam para o seu produto, né, gente? Senão isso aqui vai virar uma consultoria. Uma mentoria gratuita aqui. Quando o valor da porção é menos ou mais que o recomendado na instrução normativa? Coloca qual porção? Por exemplo, o picolé é de 120 gramas, o recomendado é 130. No seu caso específico aqui do picolé e quando isso acontecer, você vai declarar como porção individual. Então, você vai... Porque no caso, o seu picolé é um picolé, né? Ele é para ser consumido de uma vez só. Então, você declara porção individual. A porção vai ser 120 gramas, mesmo a medida caseira vai ser uma unidade. Acabou. Porção individual. Agora, quando você tem mais ou menos... Mais ou menos. Ainda mais se você perguntou da Iene, eu ia precisar ver. Eu ia precisar ver na Iene como que está a regra. Quando você tem mais, a porção vai ser a indicada, tá? Não tem isso. Ainda mais se não for uma porção individual. Porque, por exemplo, se fosse mais e fosse 140 de um picolé, ainda ia ser uma porção individual. Mas se é mais, por exemplo, o pão é 50 gramas a porção. Só que você vende um pão grande que tem 500 gramas. A sua porção vai ser de 50 gramas mesmo. Então, só não vai ser a porção quando for uma porção individual. Quando o que você está vendendo é para um consumo único de uma vez. Daí você... Quando é, né? Um consumo único de uma vez. Que a pessoa vai... É para consumir aquilo de uma vez. você considera a porção individual. Diferente disso, você segue a porção. A porção estabelecida na legislação, né? No caso. Gente, estou vendo o que vocês estão falando. Eu peguei meio por cima assim, mas estou vendo o que vocês estão falando de como calcular a hora. Também tem um vídeo aqui no Instagram que é como cobrar por um rótulo. Tá? Então, além da live, tem esse vídeo que chama como cobrar por um rótulo. Onde eu falo todos os poréns, né? Como que eu cheguei no meu valor. Então, também tem esse. Açúcares, 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 açúcares. Produtos de padaria que são embalados na ausência do consumidor precisam ter a informação? Produtos de padaria que são embalados na ausência do consumidor precisam ter rótulo. O que acontece não só com produtos de padaria, mas com todos os produtos que são produzidos e comercializados ou fracionados e comercializados no mesmo lugar é que eles vão ser exceção de alguma regra, como eu estava falando do presunto e queijo fatiado. Então, produtos de padaria que são produzidos ali naquela padaria e comercializados ali naquela padaria precisam de rótulo. Porém, não precisam de informação nutricional, de alergênicos, não precisam, talvez, de lactose, precisa conferir. Onde você vai achar isso? No âmbito de aplicação da legislação. Gente, precisa ler a legislação na íntegra, né? Vocês vão lá só pra saber o que eu preciso fazer. Não é a legislação na íntegra, não sabe onde ela se aplica ou não. Então, no âmbito de aplicação, nas exceções, normalmente, onde fala esse regulamento técnico não se aplica, vocês vão ver lá produtos produzidos e comercializados ou fracionados no mesmo local. Não está escrito exatamente assim, mas é isso que quer dizer. Então, vocês vão ver que esses produtos são exceção de algumas regras, mas eles precisam de rótulo, eles só não precisam de todas as informações. Agora, o que acontece, tá? Às vezes, tem redes de padaria ou redes de supermercado ou redes de casas de bolo e aí tem uma filial que produz e passa para todas as outras. Isso pode acontecer? É óbvio que isso pode acontecer. Só que o que acontece? Ele não está sendo produzido e comercializado no mesmo lugar. Então, esses produtos já passam a precisar de rotulagem completa, tá? Então, tem que se ligar nisso também. Não é porque é a mesma empresa que não vai precisar. Ele tem que ser feito e comercializado no mesmo lugar para ser exceção de algumas regras, ok? Bicarbonato é um sal, mas geralmente não é utilizado para este fim. Declaro alto teor de sódio? Então, sal e sódio são coisas diferentes, né? O bicarbonato de sódio tem sódio. Então, sim, ele vai entrar no cálculo de sódio tanto da sua tabela nutricional quanto para você saber se você vai precisar declarar alto teor de sódio na rotulagem nutricional frontal. É todo sódio, não importa de onde ele veio. A gente está falando de sódio. A gente não está falando de NaCl, a gente não está falando de... Gente, o que é NaCl? Meu Deus do céu! Agora eu estou com bicarbonato de sódio na cabeça, não me vem a outra. Enfim, né? Não está falando de sal de cozinha. Ai, Jesus! Cloreto de sódio, né? Nossa Senhora, meu professor de química chora uma hora dessa. Que tristeza. Mas me deu branco, gente. Mas, enfim, a gente não está falando de sal, a gente está falando de sódio. Então, tudo que tem sódio vai entrar na conta do sódio, tá? Cloreto de sódio. Ai, que bom. Tá certo. Ai, ai, ai. Pode salvar a live, Elini? Please, vou salvar no YouTube. Extrato de alecrim como conservante. Extrato de alecrim como conservante tem que ser destacado dos ingredientes? Extrato de alecrim e INS? Então, não. Aliás, nenhum aditivo precisa ter o INS obrigatoriamente, tá? É opcional. Então, você pode colocar o nome do aditivo e o INS. Pode colocar só o INS ou só o nome do aditivo exceto para o corante amarelo tartrazina que esse sim precisa especificadamente estar por extenso. Ele pode estar por extenso e com o INS, mas ele nunca pode estar só com o INS. Então, o INS não é obrigatório. Ele é opcional sempre. Então, o seu extrato de alecrim você pode declarar só como extrato de alecrim. Só pode o INS, não. Todo mundo colorido, só de colorido, só de colorido, só de colorido, só de... Ainda bem que eu falei certo. Qual canal do YouTube tem na bio? Não tem na bio. Mas é rotulagem de alimentos. A fotinha é igual aqui, a do Instagram. É rotulagem de alimentos. Se você escrever lá no campo de pesquisa do YouTube rotulagem de alimentos é o primeiro canal que aparece. Eu vou deixar nos stories e vou pôr o link na bio. É que ninguém vê a bio, gente. Eu não sei. A pessoa chega no meu Instagram e ela não lê a bio porque lá está escrito engenheira de alimentos apaixonada por rotulagem. Aí a pessoa vem Ai, você é nutre. Não. Mas eu vou deixar na bio e nos stories, tá? Se por acaso eu esquecer, vocês me lembrem. Mas na lupinha do YouTube se você escrever rotulagem de alimentos é o primeiro canal. Jonas, se na minha formulação vai calda de açúcar, eu declaro na lista só calda de açúcar ou abro a lista? Não. É um ingrediente composto, né? Vai ter aí no mínimo água e açúcar. e a água ela não vai evaporar completamente, né? Então você ainda vai ter a água na composição. Então você pode declarar calda de açúcar. Acho que você pode declarar como caramelo também, né? Porque é um caramelo no fim. E aí você abre a lista. Água e açúcar. Tá? Gente, a gente só não abre a lista de ingrediente composto quando um, ele tem RTIQ ou alguma norma que defina quais são os ingredientes desse produto ou e ou não E, tá? E, dois, além de ter um RTIQ ele ainda está presente no produto em uma porcentagem menor do que 25%. Então tem que cumprir essas duas esses dois requisitos pra gente conseguir pra gente poder não abrir a lista de um ingrediente composto. A regra é abra a lista. Tá? De nada. Jonas, que bom que você estava aí pra ver a sua resposta. A Thaisa falou a primeira coisa que eu vejo nos perfis é a bio. Pois é, gente. Eu também leio a bio de um perfil novo que eu estou chegando. mas eu acho que isso é a minoria. Lili Valente mandou como citar a soja transgênica no meu produto proveniente de contaminação cruzada? Então, Lili, mas por que você vai citar a soja a soja transgênica se é só contaminação cruzada? Não precisa citar. Você vai colocar só o pote conter soja nos alergênicos. Não é presença intencional no seu produto. Essa transgênia com certeza não vai ser detectada. Com certeza. Você nem sabe se tem soja lá, na verdade. Muito menos vai detectar o gene transgênico. Eu, ao meu ver, não precisa, tá? só alérgicos pode conter soja é o suficiente. Não precisa falar que é transgênico. Você não precisa rotular esse produto como transgênico. Se a única transgênia ali que pode acontecer nele é essa soja de contaminação cruzada que é transgênica, eu não vejo como precisando, tá? Eu não vejo, sinceramente. Outra da Mila. Pode explicar a regra do número de porções da nova rotulagem nutricional? Olha, eu vou ser bem sincera com você, Mila. Eu não parei. Gente, eu ainda não consegui estudar as legislações inteiras, tá? Tá bom pra vocês essa falta de tempo? Eu não vi se tem uma regra específica, tá? Mas do que eu já andei estudando e do que eu já vinha estudando pelas consultas públicas não tem uma regra. É tipo assim, tem definido a quantidade da sua porção, certo? Sua porção é de 50 gramas. Quantas porções tem dentro da embalagem? Sua embalagem de 500 gramas vai ter 10 porções de 50 gramas. Sua embalagem de 1 quilo vai ter 20 porções de 50 gramas. Sua embalagem de 100 gramas vai ter duas porções. Então é isso que você vai falar. Ou você tá falando da regra de arredondamento porque tem uma regra de arredondamento. Tipo assim, a minha porção é de 50 gramas mas a minha embalagem é de 310 gramas. Então como que eu vou declarar isso? Então são sempre números inteiros, tá? Então tipo, se tem 310 gramas você vai declarar seis porções. é isso. Pão de 60 gramas posso declarar essa gramatura com porção individual? A porção de pão é 50, não é pode. Essa nova legislação da Anvisa é aplicada para a indústria de polpa de fruta? Se a nova legislação da Anvisa que você está falando é a nova rotulagem nutricional ela é aplicada a todas as indústrias de alimentos, absolutamente todas, tá? Incluindo polpa de fruta. Para onde mandamos as dúvidas sobre rotulagem para a Anvisa? O site da Anvisa mudou, né gente? Mas precisa procurar o SIC é Serviço de Informação ao Cidadão talvez seja esse mas chama SIC S-I-C Lá você vai fazer um cadastro seu colocar seu nome seu e-mail vai criar uma senha e aí você entra lá vai no ai relatório formulário de formulário eletrônico aí você vai selecionar que sua dúvida é para a Anvisa vai colocar um resuminho do que é vai escrever a dúvida e vai mandar um dia eles te respondem demora normalmente uns 15 dias úteis úteis ou 15 dias ou 10 dias úteis ah, umas duas semanas por aí demora para eles responderem ou mais mas eles respondem um dia é no formulário eletrônico exatamente o Jonas falou sempre manda no formulário eletrônico é no formulário eletrônico que fica nesse SIC dentro dessa dessa área SIC da Anvisa então Thaís é que ela falou isso me refiro a nova legislação saíram várias novas legislações da Anvisa nesse ano tá então assim qual você está falando nova legislação tem um monte é de nova formulação é da nova rotulagem nutricional eu sei que ela está falando dessa última mas ela precisa especificar porque tem várias novas legislações tanto que eu te respondi para a de rotulagem nutricional falei caso você esteja falando da nova rotulagem nutricional é isso essa é a da moda essa é a da moda aí o pessoal fica preocupado com a nova rotulagem nutricional erra a lista de ingredientes toma multa de 10 milhões então gente cuidado sou estudante de nutrição poderei atuar na área com toda certeza absoluta poderá sim assim que você se formar você provavelmente não está aprendendo muito sobre rotulagem na sua faculdade então não preocupe já vai procurando aí cursos complementares ou vai estudando a legislação já tenta pegar um estágio nessa área que aí você já sai ó experte em rotulagem e já se joga na área com certeza poderá com certeza poderá João estou brigando o Gabriel não está cozinhando o Gabriel está no recreio da NBA ele veio aqui colocar a mesa do café da manhã do dia de amanhã se intrometeu na minha live mas não estou brigando com ele gente eu já respondi as perguntas aqui na live viu Uau 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 Ataís Fatiar e comercializar no próprio estabelecimento tem que fazer rotulagem completa? Completa não precisa de rotulagem pode ser etiqueta porque tem algumas informações obrigatórias que sim mas de novo esse produto vai ser exceção de algumas legislações você saber as legislações e as exceções e aí você vê onde ele é exceção onde ele não é rotulagem nutricional e alergênicos eu tenho certeza que ele vai ser exceção tá mas precisa olhar Gabriel eles falaram que você está quebrando os pratos que você está ouvindo barulho de talher você está guardando a louça gente é festa grega é festa grega é obrigado a declarar sabor quando uso aromatizante aromatizantes não encontra legislação olha o informe técnico número 26 de 2007 da Anvisa lá tem uma tabelinha que vai te mostrar certinho mas você vai usar sabor quando você usar aromas para conferir o sabor tá tipo assim sorvete de morango que não tem morango só tem aromatizante de morango aí você vai usar sabor se for aromatizante aromatizante artificial você ainda vai usar sabor artificial dele tá se o aromatizante estiver só realçando o sabor daí você não precisa falar nada sobre o sabor você só vai declarar contém aromatizante contém aromatizante sintético idêntico ao natural ou aromatizado artificialmente no painel principal tá leite de coco em pó que possui como ingrediente caseinato de sódio alérgicos contém leite mas precisa de alguma menção quanto a lactose bom caseinato de sódio não é leite é derivado né então precisa ver tá precisa ver se esse caseinato de sódio deriva do leite você vai falar alérgicos contém derivados de leite e não vai fazer nenhuma menção sobre lactose é obrigatório colocar a expressão medida caseira na tabela nutricional não não só coloca a medida caseira só isso tipo qual é a sua medida caseira uma fatia uma colher de sopa uma unidade é isso que você vai pôr você não vai escrever medida caseira você só vai colocar ela entre parênteses vai escrever uma colher de sopa uma fatia só preciso declarar a porção de 100 gramas para ovos não ovos a porção você determina de acordo com a unidade tá a hora que mudar a rotulagem a hora que a gente passar a usar a nova rotulagem nutricional eu acredito que sim não me lembro de ovo ser uma exceção não não me lembro de ovo ser uma exceção que não vai precisar de 100 gramas vai precisar sim tá aí você vai declarar 100 gramas e porção como todos os alimentos produtos não comestíveis agora não precisa mais de registro no mapa é mas tem alguns produtos comestíveis que também não precisam mais de registro no mapa inclusive a Thay tava falando sobre isso ontem né Thay quais que você citou mesmo farinha láctea 1 que a gente tava discutindo farinha láctea não precisa mais de registro no mapa acho que torresmo não precisa mais de registro no mapa tem alguns aí que com o decreto 10.468 caiu o registro gente é isso acho que eu vou encerrar né já deu uma hora de live houve mudança na rotulagem de produtos carnes carnes frango ou peixe fresco ou congelado sim porque o rispoa mudou ou o rispoa mudou então sim houve houve sim e a IN22 está passando por atualização né pra conversar com o rispoa e sim tiveram alterações a nova rotulagem nutricional vai chegar neles também então sim gente é isso vou me tá Aline quando a mesma empresa produz num local mas embala e comercializa em outro local precisa declarar produzido embalado comercializado por ou só produzido por se é a mesma empresa mesma razão social eu acho que só produzido precisa por tudo não é isso gente muito obrigada boa noite pra vocês tivemos mais um perguntas e respostas vão lá me dar moral no youtube por gentileza se inscrevam lá no canal pra acompanhar as lives todas as lives ficam lá e se vocês já estão aqui no youtube assistindo essa live gravada por favor deixa o like aqui deixa um comentário e se inscreve no canal é isso vou lá atender o interfone um beijo gente tchau